A bandinha tá querendo a minha herança, tá achando que é esperta Isso que é foda né menzinho, é só marchar na boneca Sem chinelo cheio de droga, né minha mão no meio da favela Por mim eu já virei, vem, eita a vida que não presta Pequino vi minha coroa, um tapa na cara, minha mãe tá certa Os encalcados olham pro lado, tão falando mal pros outros, tá com inveja Muitos idolatram o homem que tá pagando, tá coroa na testa Pagando papo político, pagando copa, modrilo de festa Nego falando daqui que tá pá, fulano tá pagando de malote E para que chega a contar com cá, é o primeiro que dá a finote Sai pra cá